eliminada no prolongamento diante da formação do Futebol Clube do Porto, por 4 bolas a 3. Sim, o Libranense parte para esta partida, como favorito sem dúvida alguma, portanto tem a obrigação máxima de ganhar a partida, por todas as razões e mais algumas, desde estar melhor classificado, este é melhor aqui, golo. GOLA! GOL! Para o Libranense, agora Rubinho, defesa de Diogo Alves. Atenção, Diogo Alves. E golo! GOL! Veja que lá, uma boa alimentação estudada dos treinos e planeada pela equipa, portanto, o Libranense aqui a aplicar a sua forma de jogar habitual, com rigor e exatidão. Navarro quis fazer ali um bonito, ficou-se aqueixado da mão, parece que... E agora a bola no post-gol. GOL! Bruno de Benedetto, o primeiro... E Rubinho, é a formação azul, tem posse de bola. Atrás da baliza, Diogo Alves. Lá está Xavi Pinho, a atrasar Xavi Pinho, tentativa de Rubinho do meio da rua, lá vai Navarro, lance individual de Navarro, cai Navarro, mas a bola no fundo da baliza. GOL! OLIVEARES! Uma partida entre o terceiro classificado e o terceiro classificado da segunda divisão, que não é o terceiro, mas sim, o duelo entre os segundos classificados da segunda divisão. GOL! O que não inventa é quando faz o erro, porque quando há uma invenção, um lance individual e a coisa corre bem, é uma maravilha. Mas é importante as equipas não inventarem, porque é através dos erros e das invenções que dão erros, o que faz com que as equipas, por vezes, estejam mais débiles defensivamente e a marcar. GOL! 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 Alguma capacidade de jogar ao mais alto nível em termos de camadas jovens. Passou a bola para a formação dos Carvalhos. Evas Ribeiro tentava a tabelinha com o Falé, passa ali no ex-companheiro Diogo Lemos, a tabelinha com o Torra, a bola para Bruno de Brindetta, em questão em Diogo Lemos, tentou o passo para a zona central, que grande trabalho de Torra, golo! Espetacular! GOL! OLIVERENSE! Gonço, jogo grande, empate a 4 no Dragão Arena, entre futebol com o Porto e o Hockey Club Barcelos. Olha o contra-ataco do OLIVERENSE, Diogo Lemos, Lucas, Diogo, golo! E o sorriso bem estampado, nunca mais vai esquecer, Diogo Lemos faz o segundo da conta pessoal, 2 anos, e às vezes 2 anos, faz diferença nesta maturação entre sénior e sub-19, mas os jogadores, grande a golo. IGOL! GOOOOOL! GOOOOOL! Lucas! Bruno de Benedetto, Diogo Abreu! Lucas! Nuno Santos! Bruno de Benedetto! Lucas! Já passou o Lucas, golo! GOOOOOL! Bruno de Benedetto, a bola a sobrar para a frente. A bola é... A bola ao lado da baliza, à guarda de Diogo Alves. GOOOOOL! Carvalhos marcou o jovem Tiago Silva há apenas 18 anos, Gonçalves. Sim, mais um jogo que ficará na lembrança de um jovem jogador com 18 anos, já está na equipa sénior do hockey dos Carvalhos e a conseguir marcar o golo numa partida em que o Carvalhos não ganha, mas contra um grande adversário, portanto, ficará na lembrança sempre do Tiago Silva. E é resultado final no pavilhão do doutor Salvador Machado. A União Desportiva do Alves bate os Carvalhos por 9 bolas a 2, fica à nota. O Alves mais forte vence justamente e fica essa recordação de Diogo Lemos que pisou na partida e jamais esquecerá o dia de hoje.